O que é o Campeonato Carioca? O que é o Campeonato Carioca? Então aqui vejamos, por exemplo, um 360 da equipe Pierre, né? Estão dando vários 360 consecutivos. E vejamos, por exemplo, um kickflip do Tubarão, da equipe Surf e Notícia. Vejamos o Marcelinho da Surfcraft, vai dar um kickflip também em movimento, em rampa, em perfeição. Essa aqui já é uma bananeira, feita pelo Paulinho, da equipe Vortex, ex-equipe Beija-Flor. Ele ia pertencer à equipe Beija-Flor. Os adeptos do skate são muitos? Bastante. Eu acredito que aqui no Rio de Janeiro deve haver cerca de 20 mil skatistas. Mais ou menos isso. O material é muito caro para se praticar skates? É, realmente um ponto que eu faço questão de mencionar em futura reportagem é o preço de custo do material de skate no Brasil. Em torno custa um skate uma média de 1.200 cruzeiros. Um pouco caro em relação aos americanos das melhores qualidades, que custam cerca de 15 dólares, 20 dólares, 25 dólares. Isso em termos de cruzeiros, poderíamos dizer 400 cruzeiros lá. O skate brasileiro é realmente caro, principalmente para o poder aquisitivo da turma atualmente, né? E como é que foi formado esse campeonato? Vocês selecionaram, vocês se juntaram, como é que foi? Todos os bairros do Rio de Janeiro estão participando desse campeonato? É, realmente quase todos os bairros do Rio de Janeiro estão participando desse campeonato. Isso foi uma seleção realizada em várias etapas e conseguimos reunir assim as melhores equipes e também individuais, que por enquanto não tem equipe. Há vários elementos maravilhosos no skate que ainda não se descobriu, são feras verdadeiras, mas que não se descobriu ainda, entende? Sérgio Muniz, explica para nós mais uma vez. Só a garotada que pratica skate, quer dizer, um cara assim de 30 anos, 40 anos... De skate em super 8, para ser exibido em clubes, em reuniões sofísticas, reuniões de skate, assim, entendeu? E aí 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 E aí